Olha só, o assunto é a cidade de Mogi das Cruzes. Olha, tem muita informação sobre as obras que estão acontecendo na cidade. Eu vou conversar com o prefeito Caio Cunha a partir de agora, aqui no Notícias da Guardiã. Notícias da Guardiã. Notícias da Guardiã. Notícias da Guardiã. Edição Mogi das Cruzes. Muito bem, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Notícias da Guardiã de São Mogi das Cruzes. Tudo isso com o oferecimento da Rede 8, Rede de Excelência Diagnóstica. É um novo laboratório aqui na cidade de Mogi das Cruzes. Aproveita, você que está assistindo a gente em todas as plataformas digitais, sigam a gente nas redes sociais, no Instagram, no Facebook e agora também no TikTok. Lá no TikTok, você pode participar de todas as nossas promoções da Rádio Guardiã da Notícia. E para você ouvir a nossa rádio, você acessa guardiandanoticia.com, conecta no Bluetooth do seu carro e ouve o rádio aí, ouve pelo seu rádio, tá bom? É muito fácil. Dá um clique lá no nosso play do Alto Tietê e acompanha as principais informações. É 24 horas de música com 12 horas de conteúdo. Seja muito bem-vindo, prefeito Caio Cunha. Quanto tempo aqui, hein? Quanto tempo, né, Gabi? Primeiro, obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar falando sempre sobre a cidade, trazendo mais informações e já antes que eu esqueça, manda um abraço para a Pietra, aquela menina fantástica, quem não conhece, filha da Gabi, que tem um talento que com certeza vai ser igual a mãe. Ah, vai ser melhor, vai superar as expectativas. Obrigada. O abraço vai ser dado. Obrigado. Prefeito, obrigada por ter vindo aqui no nosso... Olha, tem gente que gosta de chamar de podcast, eu gosto de falar que é entrevista. Eu falo que podcast é o nome bonito que deram para as entrevistas e que ficou com um caráter mais leve, né? Então, assunto sério, a gente trata com mais leveza. Eu prefiro bate-papo. Bate-papo também. Então, assim, vamos bater um papo, eu acho que a coisa foi com mais naturalidade e fica à vontade, Gabi, que você já sabia que estava à disposição. Então, o assunto é Mogi das Cruzes, o assunto eu quero começar falando sobre as obras, sobre as obras de mobilidade na cidade. Mas eu acho que a mais polêmica delas, que está dando o que falar, é a rotatória do Habibs. Mas eu queria que você começasse falando a que pé que está essa história e por que, né, que decidiram paralisar na justiça uma obra que vai mudar completamente a cara daquela região. Gabi, de fato, essa mudança, porque na verdade ela não se resume só na retirada da rotatória, né? É todo um sistema aviário que vai ser modificado, ou seja, vão ter três novas pontes ali que passam em cima do Lava Pés e aí, enfim, a retirada da rotatória. Isso vai dinamizar o fluxo de carros daquelas pessoas que vivem ali no Nova Modilar ou que passam vindo de São Paulo para o centro ou todos os caminhos ali dos veículos que se moventam pela cidade. Ali é um grande vetor de crescimento. Bom, é fato que a retirada dessa rotatória, esse símbolo, vai ser uma resposta e vai ser uma entrega muito eficiente para a nossa cidade. Então, assim, infelizmente, Gabi, a gente tem algumas pessoas no meio político que, ao invés de pensar na cidade, ficam pensando em agenda pessoal. Eu tenho sofrido, desde o começo do mandato, diversas denúncias, diversas perseguições e o pior do que isso é quando tentam travar algum processo que vai beneficiar a cidade. Denúncia é legítimo, faz parte do jogo. Até estive lá no MP e o próprio promotor citou, falou assim, Caio, esse tempo todo que eu estou aqui como promotor, eu nunca recebi tanta denúncia em cima de uma administração como a sua. Chega a quase 500 denúncias nesses dois anos e meio. Dessas 500, uma virou inquérito. Porque era tudo muito sem fundamento e, obviamente, o MP faz sua parte de nos questionar. Dá um trabalho lascado ficar respondendo, porque são muitas coisas, né? Mas, graças a Deus, a gente tem atendido todas essas demandas. O que aconteceu ali, Gabi? Na gestão passada foi feita uma concessão, uma concessão da rodoviária ali de Mogi das Cruzes. É uma rodoviária antiga, já está bem deteriorada, né? E sempre o braço curto da administração, por falta de recurso e tudo mais, acabou que aquilo fosse um peso. Então, a gestão anterior, sabiamente, fez uma concessão disso e ganhou uma empresa. Esse processo veio se encaminhando. Caiu na nossa gestão, onde a gente viu a realidade do impacto que essa nova rodoviária vai causar, já em um espaço muito comprometido, já pelo trânsito, e nós fizemos uma proposta para a empresa que ganhou essa concessão. Bom, você vai gerar mais tráfego aqui, você vai ter um adicional de transporte, também comercial, porque a concessão, ela permite isso. Então, eu preciso que você faça uma compensação viária, né? Uma mitigação. Nós apresentamos a nossa necessidade e eles, depois de uma longa negociação, toparam. Então, Gabi, mais do que resolver ali o problema do trânsito, não vai ser colocado um centavo de dinheiro público. E o que que tanto estão enchendo o saco, estão tentando travar, paralisar essa obra que seria de extrema relevância e importância? Não só para o Mogiano, eu sou motorista, eu fiquei parada ali outro dia mais de 50 minutos. Pois é, pois é. É um absurdo isso. É mais fácil ir para São Paulo, é mais rápido ir para São Paulo do que passar em horário de pico. De pico. Ali na... Ali na... Fiz até um vídeo, prefeito, falando que olha isso aqui, olha o Estado. Então, não é justo com a população isso. E aí, assim, é um advogado que já foi secretário de governo da gestão anterior, que inclusive participou do processo licitatório, sabe bem como está definido as coisas. Ele levantou uma questão e é óbvio, como todas as outras, não tem muito fundamento. A ideia não é fazer com que não aconteça, é atrasar o processo. Eu estou há um ano e alguns meses da eleição. Então, acham que essa não entrega até a eleição vai me prejudicar. Só que está prejudicando a cidade. É um pensamento muito pequeno, né? E aí, entrou com questionamentos, com pedido de liminar. O doutor Bruno Miano, que é o juiz aqui da cidade, da área da fazenda, ele por cautela e por responsabilidade, ele falou assim, bom, enquanto isso não é resolvido, enquanto está se investigando, como a empresa já estava fazendo alguns investimentos ali na construção, o doutor Bruno pediu para paralisar, para dar uma liminar, até que isso fosse resolvido juridicamente. A gente já está no processo final, mas nada, nada, Gabi. Seis meses perdido? Três meses perdido. Acho que mais um mês ainda a gente vai ter essa questão. Mas a gente já sabe, ou melhor, a gente acredita como que vai ser. Porque assim, não tem fundamento o que o advogado está falando. Então, assim, é o atraso de uma obra de três, quatro meses, que a gente vai ter que colocar no cronograma, mas o maior penalizado disso é a própria população. É muito triste ver esse tipo de coisa acontecendo, mas a gente torce para que a justiça seja rápida, né? E essa obra comece, porque vai gerar um impacto grande ali. Tanto durante a obra, né? Porque tem as suas mudanças, mas depois a população é quem ganha, né? Perfeito. E aí, Gabi, esse é um dos exemplos, é um dos fatos que talvez tenha ficado mais visível dessas movimentações de bastidor político e jurídico. Então, por exemplo, toda e qualquer licitação que eu vá fazer entram com questionamento no Tribunal de Contas, com pedido de esclarecimento, ou seja, porque sempre quando há um questionamento, trava-se tudo, né? Espera ser respondido, espera ser averiguado, até dar o autorismo para continuar. Então, assim, nessa a gente vai perdendo tempo considerável. O bom é que está ficando tão na cara, tão visível esse tipo de articulação, que até a própria, eu acredito, que até a própria Justiça já entendeu já qualquer timonha política disso. Então, a gente está trabalhando, está fazendo o nosso papel e, graças a Deus, chega uma fase boa, uma fase de muita entrega e de tudo aquilo que a gente planejou nesses dois anos e meio, a gente está concretizando agora. Só para fechar essa questão, então, dessa rotatória do Habibs, e eu acho que para quem está acompanhando a gente é importante, é zero recurso público, né? Zero recurso. A única coisa, na verdade, que nós tivemos que fazer, que, na verdade, já faríamos, é a construção de uma via que veio também de compensação ali no espaço de construção civil. Então, tem uma via que a gente construiu que já está terminada, já está feita, esperando o resto ser feito agora. Prefeito, falar sobre mobilidade. O senhor acredita que essa vai ser uma bandeira do seu mandato? Porque a gente tem a rotatória do mercado do produtor, que também está sendo ali, as obras já começaram, né? E que também vai ter um impacto, né? É. Mobilidade, Gabi, tem a questão que nós estamos investindo muito em resolver problemas que surgiram por falta de planejamento ou por falta de uma reação no tempo certo e também, ao mesmo tempo, preparar os próximos passos para a Mogi do Futuro, né? O meu maior desejo, Gabi, qual que é? É que os próximos prefeitos, eles não precisem gastar tanto tempo resolvendo problema como eu estou tendo. Então, assim, trânsito, enchente, aumento de violência, isso é consequência de uma cidade que não se desenvolveu, que só cresceu, que só enchou. E isso aconteceu em Mogi das Cruzes. Os nossos técnicos, eles fizeram uma previsão que em aproximadamente 10, 20 anos, se nós não tomássemos algumas decisões sérias, principalmente no que se refere à questão financeira e à mobilidade da cidade, a cidade em 10, 20 anos entraria em uma espécie de colapso, um risco de colapso financeiro e de mobilidade. Então, assim, hoje a gente já preparou para tirar essas duas rotatórias. Rotatória é um equipamento, não é que eu sou contra a rotatória, a rotatória é um equipamento viário importante, porém, ela tem uma limitação. Ela serve até um volume X de carros. E Mogi teve a façanha ainda de colocar semáforo em uma rotatória. A rotatória do Ravibus tem oito semáforos, né? Algo muito difícil de acontecer em qualquer lugar do planeta, mas em Mogi tem. Então, a gente tem essa rotatória que eu acabei de explicar. Já tiramos uma na perimetral, ali na entrada, vindo para o SUS, e agora já começamos a obra da retirada ali da rotatória do mercado produtor, onde tem aquele monumento da maçonaria. Também sem um centavo de dinheiro público. Quem está custeando essa obra é a empresa Elbur. Por quê? Eles acabaram de construir três torres de apartamentos. Também vão impactar o trânsito ali. Então, obviamente, por conta desse impacto, embora não tenha uma lei municipal que exija isso, a gente chegou nos empresários e disse, isso vai gerar tal impacto, eu preciso que você faça essa mitigação, essa compensação. É um investimento ali entre dois, três milhões que a empresa Elbur vai estar entregando para o município. É, mesmo porque vão morar pessoas ali, vai aumentar o número de pessoas ali naquele local, né? Então... E aí, Gabi, hoje, hoje, sem ainda essas torres estarem ocupadas, hoje, já há um impacto de trânsito ali. Então, assim, pelo nosso cálculo, melhora, de acordo com o sentido, entre 50% e 75% de velocidade, melhora o fluxo de carros nessa porcentagem. Ou seja, quem passa no trânsito, quem se desloca muito, sabe do que eu estou falando. Melhorar em 75%, 50%, uma passagem, uma espera, é muito significante. É muito, né? Prefeito, então, falamos das rotatórias, das mais importantes, que é a do Habibs e a do produtor. Mas falar de mobilidade, vai muito além também. Muito além. Só de rotatórias, de ruas. A gente fala também numa cidade para todos, né? Em calçadas adaptadas, em ciclofaixas. Como é que você está preparando a cidade para isso? Nós aumentamos a questão de ciclofaixa em quase 50% do que tinha. Inclusive, ontem, eu encontrei um senhor, o Thiago Cazuza, na rua, que me abordou. Eu achei até que era para fazer uma reivindicação, mas foi para elogiar. Porque ele usa a bicicleta para trabalhar. E naquele percurso até a cidade de Sousa, além da ciclofaixa, a gente colocou um dispositivo de iluminação piscante, ou seja, dar mais segurança para quem está trafegando ali. E ele elogiou muito. Ficou, poxa, isso é coisa de primeiro mundo e coisa e tal. Então, foi muito legal. Mas assim, hoje, mobilidade, o que muito sempre se falava em carro, você tem plena razão. É pensar também no pedestre e também nos ciclistas. ou seja, pensar nas pessoas. Então, tudo que a gente faz em relação à obra estruturante tem um fim. É dar qualidade de vida para as pessoas. No mínimo, tirar um tanto de irritação deles enquanto estão no trânsito. Uma obra que vai começar já na semana que vem é o acesso ao conjunto Nathalie. A gente ali no comecinho da Mogibertioga logo depois da Vila da Prata do Bertioguinha tem um conjunto que chama Nathalie e o do lado Taísa. Esses são conjuntos antigos e que cresceram ao longo do tempo. Tem muita gente que mora ali. Tem até condomínio de prédio hoje ali já. E olha só o que acontece. Para eles virem para o centro da cidade, eles têm que andar três quilômetros para frente na Mogibertioga e voltar esses três quilômetros para... Fazer o retorno. E o pior disso, assim, a gente sabe que a Mogibertioga sempre em época de temporada ou friado prolongado trava. Imagine você morar na sua casa não poder sair de casa por conta do trânsito. Ou seja, eles perdem para sair de casa deles e vir para o centro às vezes uma hora quando tem esse problema de trânsito na Mogibertioga. Então, o que a gente está fazendo? A gente também em um processo de mitigação e de compensação, a gente está abrindo o acesso ali e criando um novo dispositivo viário. Então, o que eles trafegavam três para ir e três para voltar, agora em menos de dez metros eles resolvem a vida deles. Agora eu te pergunto, prefeito, Mogi das Cruzes, uma das cidades mais importantes do Alto Tietê, por que não foi pensado tudo isso antes? O que a gente identifica? Eu vejo, eu costumo falar muito sobre isso, você tem uma visão, você é muito visionário para a cidade e a cidade não acompanha. A gente enxerga isso, a cidade não acompanha a sua visão de Mogi do futuro. Por que isso tudo não foi pensado antes? Então, enxugando o gelo, tendo que resolver, imagina assim, olha, eu tenho que andar três quilômetros para fazer um retorno, ou seja, na hora do trânsito, se danou, ferrou. Então, por que tudo isso não foi pensado antes? E quanto tempo você acha que você consegue deixar essa cidade organizada, pelo menos para as pessoas terem uma vida melhor? Bom, eu acho que são alguns fatores. Primeiro, Mogi teve um pico de crescimento populacional em uma década muito grande, teve um pico de 100 mil habitantes em uma década. Por que isso aconteceu, essa migração para a cidade? Porque a cidade ficou atrativa. Só que o que aconteceu? na gestão Bertaioli foi um período de Brasil onde o país estava voando financeiramente. Na época do pré-sal, você lembra que tinha PAC, o Programa de Aceleração? Que depois ficaram muito disparados. Era só você apresentar projeto que vinha dinheiro. E essa gestão, a gestão do Bertaioli aproveitou e aproveitou muito bem isso. Ou seja, entregou diversas creches, UBSs, UPAs. Porém, não adianta você ter um financiamento bom, um aporte financeiro na sua vida particular bom, você comprar carro, comprar casa, contar tudo, e não ter dinheiro depois para custar isso. A parte de construir, ela até que é fácil. Vou dar um exemplo. Você constrói uma UBS hoje por uns dois milhões de reais, dois milhões, dois milhões e meio de acordo com o tamanho dela. O custeio disso é um milhão e meio, um milhão e oitocentos por mês. Ou seja, o custo da cidade pós essa gestão cresceu assustadoramente e não se preocupou com a parte econômica. E aí, Gabi, tem duas maneiras de aumentar a renda na cidade. Ou você vai para um caminho mais fácil, só que pesado para a população, joga a responsabilidade de príncipe para a população que é aumento de imposto. Foi o que o Marcos Melo fez, aumentou IPTU exageradamente e o ISS afastando as empresas do município. Eu lembro que eu, como vereador, estava trazendo cinco empresas de tecnologia para a cidade. O imposto era dois, ele aumentou para cinco. ou seja, agora voltou para dois, né? Então, agora a gente fez uma lei com incentivo para empresas de base tecnológica para que abaixasse essa alíquota e atraíssem elas de volta. Bom, então assim, boa parte desse problema é que a cidade inchou, ela ficou atrativa, a economia dela caiu, não tinha tanto poder de investimento e aí sem dinheiro no caixa você não consegue fazer muita coisa. Porém, uma outra questão que isso afeta a maioria dos políticos. Infelizmente, o político convencional ele planeja a cidade a cada quatro anos. Ah, mas eu fiz o plano diretor. O plano diretor é documento, é um negócio que fica guardado, que norteia de uma forma muito macro e coisa e tal. E a gente sabe disso. Agora, preparar a cidade pensando não na próxima eleição, mas na próxima geração, que é o grande desafio. Por quê? Tem muita decisão que precisa ser tomada que não é visível. Isso que aconteceu com a gente nos dois primeiros anos de mandato. Por quê? A gente teve que colocar a casa em ordem. Teve que resolver diversos problemas e preparar a máquina pública, inclusive a forma de gerir a cidade com uma nova cultura. Com isso, a gente fez coisas que ninguém vê, mas que está colocando a cidade na rota do futuro. Então, a grande... Hoje, a gente sofre de problemas porque a cidade não foi planejada, ela não se desenvolveu, ela só inchou. Então, assim, como que a gente resolveu a parte econômica, Gabi? Ao invés de aumentar mais ainda o imposto e ferrar com a população, a gente teve um trabalho árduo de preparar, de criar um comitê na Secretaria de Desenvolvimento Econômico que antes era muito utilizada de uma forma político-partidária para colocar gente ali que ficasse meio que acomodado para agradar um partido, mas fez dela uma secretaria técnica e atrativa. Então, o que eu fiz? A gestão pública ela é conhecida pelos empresários como aquela que cobra imposto, aquela que dita a regra e aquela que fiscaliza. Ok, é o nosso papel. Porém, a gente se colocou como facilitador dos empresários. então quando a gente vai no empresário ele quer se desenvolver e às vezes ele vê oportunidade em outras cidades e quer sair a gente chega assim meu querido o que a sua empresa precisa para se desenvolver na cidade? O que a sua empresa precisa para vir para a nossa cidade? E aí o que a gente percebeu Gabi é que mais do que uma redução de imposto mais do que a doação de um terreno que também é uma forma de atração o que as empresas querem é essa agilidade essa facilidade então quando o empresário ele ele quer investir na empresa dele aqui na cidade a gente não coloca ele na vala comum a gente coloca nesse comitê debaixo do braço e faz o processo dele caminhar com agilidade porque para o empresário tempo é dinheiro com isso Gabi o que que a gente fez? a gente conseguiu aumentar a renda da nossa cidade vou dar um dado a gente pegou a cidade com orçamento de 1.8 bi e a previsão para esse ano é de 2.57 isso nunca aconteceu no Mogi das Cruzes com isso obviamente a gente aumentou o emprego a gente está com estoque de emprego gigantesco fazia 10 anos que Mogi não tinha uma marca dessa ou seja Mogi está liderando de novo a geração de emprego só no ano passado foram gerados mais de 7 mil empregos vieram nesses dois anos e meio no Pramogi mais o aumento do número de empresas em 147% ou seja isso as pessoas elas não conseguem ver porque não é o prédio não é o túnel só que a atitude responsável que se a gente não faz a gente só pensa na próxima eleição e deixa o problema sempre para os outros então assim a gente graças a Deus a economia colocou em ordem a parte social do pós-pandemia como fruto do pós-pandemia assim como a economia a gente também fez um investimento considerável e tem diversas frentes que a gente está aproveitando dentre elas essa que a gente está falando bastante hoje que é a questão de mobilidade urbana olha o prefeito Caio Cunha está aqui com a gente na Rádio Guardiã da Notícia está participando aqui conosco fique ligado aqui que ainda tem bastante coisa para a gente para a gente conversar prefeito para fechar essa questão da mobilidade vocês estão fazendo o maior programa de recape da história então assim ruas sendo pavimentadas lugares que as pessoas nem sonhavam em ter ali o seu asfalto quais são essas ruas quantas ruas são por onde está passando e as pessoas que eu acompanho nas redes sociais eu vejo as pessoas perguntando mas só está asfaltando a rua principal na minha rua não veio então acho que é importante deixar claro para a população que assim como é investimento de fora que vem convênio com o governo do estado essas ruas já foram passadas previamente não é porque o prefeito não quer é porque tem um planejamento isso mais do que eu recape a pavimentação de algumas vias Gabi a gente também está construindo novas vias como é o caso do Viva Mogi então a gente está construindo o corredor nordeste também lá em César de Souza que vai ser uma das ligações do Rodoanel Mogiano a gente já tem esse financiamento e começa a construção o fechamento desse Rodoanel a nossa perimetral ela começou pelo seu Valdemar da Costa Filho ligando César a Brascubas o prefeito Junge ele ligou Brascubas até Moji Bertioga e a gente vai terminar isso a gente vai fazer da Moji Bertioga até César de Souza ou seja vai tirar todo o trânsito principalmente o trânsito pesado no meio da cidade ou seja vai melhorar muito isso é um investimento nesse Rodoanel de 50 milhões de dólares é um financiamento internacional que a gente já conseguiu é o CAF nós já temos um financiamento que é o CAF1 que é o Viva Mogi que tem o corredor nordeste como eu disse e mais algumas vias ali agora em relação a pavimentação sem dúvida nenhuma é o maior programa de pavimentação que Moji já teve nós estamos investindo com recurso próprio e também em alguns aportes do Estado 209 milhões de reais e olha só 209 milhões de reais a gente vai conseguir fazer somente 160 vias aproximadamente sabe quantas vias que a gente tem na nossa cidade quantas? 3 mil ou seja nem 10% nem 10% mas por que isso Gabi? e aí todo mundo fala pô tem muito buraco é óbvio que tem buraco por que que tem buraco? porque as vias são velhas o asfalto ele tem a durabilidade de 10 8 anos 10 anos no máximo e a idade média das nossas vias são de 27 anos então asfalto velho choveu passou carro criou buraco não tem jeito então assim o que que a gente está fazendo são 160 novas vias que a gente está com planejamento a gente está privilegiando obviamente os principais corredores ou seja onde mais passa carro porém paralelo a isso a gente mais do que dobrou a equipe de tapa buraco então assim todas as outras ruas que ainda estão com asfalto velho e que vão continuar tendo buraco ao longo dos anos até que toda a cidade seja recapeada a gente está com uma resposta muito mais rápida só nesses últimos quatro meses a gente tapou mais de 12 mil buracos aí você faz o cálculo se são 3 mil vias são 12 mil buracos são 4 buracos por via é muita coisa mas a gente está fazendo esse investimento e até agora a gente só fez 39 ou 40 vias falta ainda 130 130 vias então assim até o final do mandato a gente tem muita ou seja todo dia você está vendo uma rua sendo recapeada então assim tem o recape e tem a pavimentação os bairros mais distantes que nunca receberam uma gota de asfalto e que na prefeitura está cadastrado como via asfaltada tem isso? tem tem isso é muito antigo eu não sei nem explicar o porquê mas na prefeitura consta como via pavimentada via asfaltada e não tem asfalto Parkinson Martinho a gente vai pavimentar todas as 14 vias restantes desse bairro é um bairro muito distante pouco olhado pela gestão então a gente está investindo agora em esgotamento sanitário e também ali na pavimentação Varinhas foi um investimento de 13 milhões de reais em esgotamento sanitário e a gente está pavimentando as principais vias ali ou seja principais vale a pena ressaltar isso prefeito porque as pessoas ficam na rede social fazendo um zoom e acaba esquecendo de falar as coisas boas e só foca nas coisas ruins não tem como infelizmente não tem como a gente pavimentar toda a cidade de uma vez só o orçamento da cidade não comporta a gente tem saúde tem educação tem segurança tem um monte de outras áreas que eu quero até voltar para falar de cada uma dessas áreas especificamente mas assim as principais vias os principais corredores ou seja onde passa o maior volume de carros e principalmente os veículos pesados que são aqueles que mais danificam o asfalto elas estão sendo recapeadas ou pavimentadas qual que é a diferença assim para a população saber do recape e da pavimentação recape você tira o asfalto velho e coloca o asfalto novo a pavimentação você constrói a rua inteira faz a guia sarjeta drenagem a base e a camada asfáltica ou seja é um investimento muito maior mas muito importante para quem não tem isso no seu bairro prefeito Caio Cunha aqui com a gente acho que você vai ter que voltar mesmo eu quero eu quero você vai convidar venha toda semana cada semana a gente pega um assunto para tratar aqui na Guardiã da Notícia prefeito ainda falando sobre mobilidade para a gente encerrar que eu sei que o tempo também já está já está bem curtinho você falou você falou assim as ruas estão sendo as principais ruas que passam mais carros mas mais uma vez a cidade é para todos então assim o cara que anda de ônibus também vai ter um benefício porque o ônibus não vai pular enfim eu queria que você deixasse claro que Mogi das Cruzes tem um olhar para todos a cidade é para o pedestre para o ciclista para o carro que tem bastante e mais sobre isso além da pessoa que usa o transporte o carro que é um transporte que vai uma pessoa só como é que vocês estão pensando no transporte público para toda a cidade? o transporte público tem sido um desafio em todo o país inclusive eu fiz parte junto com o prefeito Ricardo Nunes o Paulo Serra lá de Santo André de uma comitiva lá da Frente Nacional de Prefeitos para articular com o governo federal na época o Bolsonaro mas a gente continua nesse processo de articulação como que o governo federal pode nos ajudar em relação a isso por que Gabi? o pós-pandemia ele reduziu muito muito os usuários do transporte coletivo eu não consigo te explicar em seguida eu até consegui explicar talvez fosse por causa do acúmulo de gente hoje as empresas não recuperaram isso ainda então assim nós pedimos que o governo federal fizesse um aporte nas cidades para fazer essa compensação principalmente por conta do Covid então assim o que antes era uma frota que tinha mais gente andando hoje só 80% do que era antes está utilizando então esses 20% para as empresas acaba gerando uma certa custo e eles começam a remanejar linhas começam a colocar menos carros porque é uma empresa obviamente não é uma sociedade filantrópica e sim é uma empresa que tem um capital que quer lucro naquilo no mínimo não pode ser um prejuízo então assim tem sido um grande desafio porém a gente tem investido não só nessa questão de recap da mobilidade em si mas também em inteligência na distribuição dessas linhas ou seja fazer com com que o usuário pague menos e tem a oportunidade de se locomover mais então hoje o que não aconteceu em Moji com uma passagem você consegue utilizando os nossos terminais andar por Moji inteiro coisa que não acontecia era só algumas linhas hoje são todas as linhas agora uma coisa muito importante nós nesse ano congelamos a passagem a tarifa de ônibus as empresas estavam pedindo até mais de 6 reais não é não é possível isso então a gente manteve os 5 reais e 10 centavos justamente para não prejudicar a população que hoje ainda sofre algumas questões da pandemia então nos próximos dois anos nós não teremos aumento nesse ano e no próximo isso quer dizer o que Moji mantém a mesma passagem durante 3 anos 22 23 e 24 também algo que nunca aconteceu na cidade a gente pensa como você bem disse a gente pensa nas pessoas quanto mais tá funcionando? tá funcionando foi só um um probleminha técnico aqui quanto mais as pessoas utilizarem o transporte público vai ser melhor para o nosso trânsito então a gente quer cada vez mais estimular isso inclusive tem conversado muito com a CPTM com a Secretaria de Transportes Metropolitanos para reformar as nossas estações e mais do que isso a gente representou uma proposta de ressuscitar o projeto da CPTM do BRT para levar até a César de Souza perfeito essas estações já não estavam no planejamento do governo do estado porque eu me recordo no ano passado se eu não me engano retrasado o governador Rodrigo Garcia fez um anúncio de estações que estavam sendo reformadas isso não aconteceu? estava só que era um modelo de concessão ou seja colocou o edital na rua e por dois meses deu deserto ou seja não era atrativo para as empresas então assim o que o governo o governador Netarcísio fez agora montou um edital que é mais atrativo e aí com a porte do governo do estado ou seja não tem como dar deserto agora agora é fazer a obra a estação de Acaré Aracaré Acaré lá em Itacoacetuba já começou as obras e depois delas vem Jundiapeba Brascubas Moji e Estudantes a nossa proposta é que se eles entenderam que se eles ficaram muito animados é que eles implantem o BRT de Moji das Cruzes até Cedra de Sousa é muito mais barato é muito mais eficiente além da possibilidade rápida da gente instalar isso a gente também resolve as passagens em nível que aqui em Moji a gente tem oito então algumas dessas passagens elas acabam sendo resolvidas justamente porque tem um transporte leve sobre isso e o que que falta para isso andar é o governo do estado que precisa aprovar esse projeto já está na mão deles eles tinham um projeto de se eu não me engano 2010 alguma coisa assim só que na época eles propuseram aqui para a cidade na época era uma inovação e o prefeito da época não lembra quem que era talvez não tenha tido a coragem ou o pulso de abraçar a ideia era sem curso para o município a CPTM ia fazer isso ia ser uma bênção né então o que que a gente fez agora como investimento de levar o trem até César é muito caro muito caro sugeriu o BRT passa de bi né a gente sugeriu o BRT e também levou mais informações de como que hoje está o discípulo de César de Sousa que é muito diferente de 10 anos atrás de 15 anos atrás ou seja a população aumentou né então a gente calcula e aí eu tenho um secretário é o Caio Lula um cara muito eficiente foi de São Paulo é de São Paulo era da CPTM era do governo do Estado ele levantou esses dados e calculou que hoje César de Sousa tem a capacidade de oferecer para a CPTM aproximadamente 7 mil novos passageiros ou seja atrativo algo considerável prefeito Caio Cunha aqui com a gente na rádio Guardiã da Notícia prefeito o senhor fica no partido Podemos? fico eu tenho uma lealdade muito grande a Renata e aí eu talvez vou falar uma coisa que até o partido ele não goste meu vínculo não é nem o Podemos eu gosto do Podemos ele me representa a bandeira dele é transparência democracia direta é o que eu acredito mas mais do que o Podemos a minha grande fidelidade é a Renata Abreu a Renata Abreu ela foi muito leal muito correta comigo a gente por conta de afinidade ideológica de projeto a gente até ficou amigo pessoal frequenta a casa dela ela está aqui em Mogi sempre é que ela não fala muito mas ela vem aqui direto mas vem não para fazer política vem para a gente passear é coisa e tal e além de uma grande inspiração é a minha líder então assim eu devo muito a ela no mínimo o mínimo do mínimo que eu tenho que oferecer a ela é lealdade e gratidão agora esse momento pré-eleitoral tem muito ruído você vai para o PL você vai para o MDB você vai para o Progressista você vai para onde eu estou no Podemos e tenho e tenho uma lealdade a Renata vamos supor que estrategicamente se o projeto ele identifique uma composição seja interessante e obrigada de partido quem decide não sou eu é a Renata e essa liberdade a gente tem mas assim eu estou muito satisfeito onde eu estou estou muito satisfeito com a parceria que eu tenho é um partido que não é grande como alguns mas é um partido grande na sua força grande na sua equipe no seu time a gente brinca que o Podemos não é só um partido é uma família de fato e o Progressista recentemente a vice-prefeita foi para o PP está lá agora então ou seja é um partido que já vai estar no seu rol pensando já em 2024 como é que você está desenhando esse momento político esse cenário político aqui na cidade eu falei isso no bastidor antes de começar faltando mais de um ano e meio o que não acontece quase em lugar nenhum aqui já está se falando muito da eleição em 2024 e a gente escuta conforme você disse muitos ruídos o prefeito vai para o MDB porque tem acordo aqui tem acordo ali eu cheguei a escutar que você não ia nem disputar a reeleição então te pergunto aqui você é candidato a reeleição prefeito eu venho para a reeleição por um simples fato não pela vaidade do cargo porque acho que deve ser me conhecer um pouquinho né Gabi eu não tenho eu não tenho esse apego com o título com a caneta minha maior vaidade é é entrega é a realização então assim eu vejo a Mogi que eu quero lá na frente então acho que como prefeito eu tenho que preparar ela porque não só eu quero mas a que o Mogi não merece então tudo o que a gente fez hoje é preparar esse caminho o que eu acredito eu acredito que a gente precisa consolidar isso então quatro anos é muito pouco a gente passou por um período de pandemia de um ano praticamente que graças a Deus a gente venceu e virou case de sucesso nisso que também para mim eu nunca tinha sido prefeito foi um intensivão eu cheguei na prefeitura já com monstros de tomar decisão muito rápida e muito arriscadas mas graças a Deus a gente passou por esse período de vencer hoje a gente começa uma série já de entregas e as pessoas começam a identificar e a entender um pouco mais o que a gente já estava preparando então assim a gente precisa de pelo menos mais quatro anos para que isso seja consolidado e vire uma cultura de gestão porque se não tiver continuidade o risco de voltar para trás e perder tudo que foi construído é muito grande então assim olhar para a primeira infância o planejamento de cidade não de quatro anos mas de quarenta anos obras significativas que às vezes hoje não tem um apelo eleitoral mas que as pessoas vão entender mais lá na frente pensar na população então por exemplo a gente fez coisas para a população que estavam paradas há mais de quarenta anos como regularização fundiária não dá voto isso mas a gente já quase bateu o que fizeram em quatorze anos é um outro assunto que a gente pode escorrer então assim eu venho para a reeleição para consolidar o que a gente construiu até aqui a Priscila a Priscila ela recebeu o convite do Maurício Neves o que para a gente foi também um presente porque a gente já vem se relacionando já há um bom tempo né e ela que ela tem então presidente do Podemos Mulher do município ela passa a ser presidente do partido progressistas em Mogi das Cruzes e também a coordenadora regional do progressista mulher e ela você já conheceu ela tem um talento um carisma uma energia né então assim ela obviamente está e continua no projeto e continua no projeto a Priscila caminha comigo desde 2014 né ela ela sairia como vereadora em 2020 e o nosso grupo entendeu que que a presença dela a energia dela por ser mulher por ser professora é agregaria muito na nossa chapa e tem agregado não só na chapa mas como também na nossa gestão você considera o PL um adversário? sim o PL na verdade é um hoje é o maior partido né e aí a gente tem que tirar o chapéu para o Valdemar para o Boy que pegou um partido lá atrás não era nada né era era insignificante e tornou ele hoje no maior partido são 99 deputados né ele com isso ele conseguiu voltar inclusive até a mídia ele estava mais acuado com efeito Bolsonaro com os posicionamentos firmes até do Valdemar ele conseguiu novamente esse protagonismo e e e tem se respeitado agora é é eu eu prefiro acreditar que ele assim como eu e pelo pouco de que eu conheço ele já tive diversas vezes com ele né pelo pouco de que eu conheço ele é apaixonado por Mogi das Cruzes então eu tenho eu tenho a convicção que ele está muito mais preocupado com a cidade com o projeto de cidade né com agendas pessoais né mas assim a eleição é no ano que vem tem muita água para rolar e a gente está à disposição o fato é Gavi é é é é um momento de especulação é um momento de provocação é um momento disso mas é é vou falar de novo a frase do Racionais MC o guerreiro de fé nunca gela não agrada o injusto e não amarela então quem quer guerra terá quem quer paz vai ter em dobro vamos pra cima prefeito suas considerações finais por favor Gabi primeiro obrigado mais uma vez quero voltar aqui pra gente falar de outros assuntos falar da gloriosa Mogi das Cruzes e dizer que graças a Deus é tô muito confiante Mogi das Cruzes tá no caminho certo na rota do desenvolvimento e manda um beijo pra Pietra tá certo prefeito Caio Cunha mais uma vez aqui com a gente na rádio Guardiã da Notícia pra você que deseja rever essas e outras informações acesse a guardiandanoticia.com com oferecimento da Rede 8 Rede de Excelência Diagnóstica mais um laboratório aqui em Mogi das Cruzes e a gente segue aí na nossa programação a gente volta já já Notícias da Guardiã Notícias da Guardiã Notícias da Guardiã Notícias da Guardiã Edição Mogi das Cruzes Notícias da Guardiã 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 Notícias da Guardiã